Um homem de 45 anos, ele foi assassinado por três disparos de arma de fogo na cidade de Ipatinga. O crime foi registrado no bairro Barra Alegre. A motivação da ação criminosa continua sendo investigada. A gente falou desse caso ontem aqui no Balan Geral, você tá lembrado? A Gisele falou com a gente ao vivo, né? Gisele Ferreira e Rodney Ferreira foram lá conferir de perto. A gente traz a reportagem completa aqui. Pode balançar, Jardão. Adão Rodrigues Silva, de 45 anos, foi morto a tiros nesta rua em plena luz do dia, em Ipatinga. De acordo com a polícia, a vítima foi atingida por três disparos de arma de fogo. Cápsulas deflagradas foram recolhidas pela perícia. Segundo a polícia, as motivações do crime ainda são desconhecidas. A vítima do homicídio, ele é proprietário de uma oficina de bicicleta, né? E ele tava aí no seu local de trabalho. Quando um indivíduo chegou numa motocicleta e efetou diversos disparos contra a vítima. Disparos de, a princípio aí, de pistola, né? Calibre 380. Alguns estojos foram encontrados no local, diversos, né? De 380. Segundo testemunhas, Adão trabalhava nesta oficina quando foi surpreendido pelo atirador. A vítima tentou correr descendo por este morro, mas foi alvejada e acabou morrendo a 150 metros deste local. O caso será investigado pela polícia civil. Outra informação levantada no local do crime é de que Adão estaria sofrendo graves ameaças. Segundo a PM, a vítima tinha várias passagens no sistema prisional. Pois é, esse indivíduo, ele já tinha diversas passagens aí pela polícia, né? O fator motivacional, no momento, nós ainda estamos verificando, mas é um indivíduo que já era conhecido no meio policial. Ele foi preso, algumas vezes esse indivíduo ficou preso e aí foi posto em liberdade novamente. Um indivíduo também que, de acordo com informações, tem envolvimento com drogas, mas a gente não sabe ainda a motivação desse fato de hoje. Familiares da vítima lamentaram a morte e disseram que Adão era um homem trabalhador. Os parentes não esperam por justiça. Ele era uma pessoa muito especial, a gente não fez mal para ninguém, muito especial, a gente não entende isso. Até agora foi um baque para mim, para toda a família, eu acredito. O que a família espera que seja feita agora? Justiça, mas infelizmente o Brasil não tem justiça. Infelizmente vai continuar acontecendo e nada vai mudar. Não é que nada não vai mudar, a questão não é essa, né? O brasileiro, a gente tem mania de falar assim, a justiça é lenta, a justiça é praticada, gente. Ela é programada para ser lenta, infelizmente, no nosso ordenamento jurídico, né? É o processo, ele vai, ele tem uma marcha, né? Significa processo, marcha para frente, né? Mas essa marcha, ela é no compasso da justiça. Nunca é no compasso que a gente espera. A gente se condói com a dor da família, naturalmente, já expressamos aqui nossos sentimentos de pesar e de dor, mas a família precisa acreditar, né? A gente precisa acreditar que vai acontecer uma investigação. Vários foram os casos que trouxemos aqui, ó, de mortes que aconteceram tempos, anos atrás e a justiça está sendo feita. É só a gente ter um pouquinho mais de paciência. Obviamente que não traz a pessoa de volta para o convívio, né? A gente entende a dor da família, a gente precisa também dar esse voto de credibilidade para a nossa justiça, né? É, vamos mudar. Vamos começar a acreditar que as coisas vão mudar.